o salve salve amigos da wbo tv aqui quem fala wbo leva vocês aqui estamos na cidade de nova petrópolis que fica no rio grande do sul e essa que é um é a praça principal da cidade onde tem um labirinto verde tem essa decoração de natal aqui lindíssimo eu quero que vocês apreciem junto comigo e ali tem as lojinhas né de artesanatos depois eu levo vocês lá tá toda bonitinha cidade viu muito enfeitada cara belíssimo nova petrópolis em rio grande do sul ali é o labirinto verde tem um vídeo aí com imagens aéreas belíssimas eu vou fazer outro e vou mostrar para vocês olha aqui caros food truck tem uma combi aqui com com as torneiras de cerveja cara com chope eu tô tô dirigindo não posso beber infelizmente mas vou mostrar para vocês ali o legal e esse aqui é uma frente de uma combi é tudo as coisas do cara é o combi combo sabia é e aí fera e aí fera mas eu tô dirigindo eu tô tô careta sei sei chope diferente sim tudo artesanal tudo artesanal o que faz aí dobrão que a cervejaria é massa consumidor é massa e a combi é diferença né diferenciado né cara é diferenciado o bom dela é que não precisa botar banho que atrás cama tudo esses choque ali atrás eu já dormi em qualquer canto aí não dorme aí com a boca aberta em cima na frente isso não tem problema que não consegue dormir mas botar o vídeo aí no youtube eu acho que eu tô marco tudo certo valeu chefe bom passeio é um show de bola aí ó e aqui é uma frente de uma combi olha aí massa e aqui tem outra combi também a cerveja artesanal e já tem um carrinho no formato de trailer boteco do boteco do taura e aí e aí e é fantástico viu galera e aqui é a pracinha né deixa eu mostrar ali a entrada do labirinto e eu vou colocar as imagens do drone aqui para vocês vai completar o vídeo beleza e aqui é a entrada do labirinto verde e aí Olha que show Que faz em Nova Petrópolis Muita coisa aqui interessante Esse aqui é o O labirinto A galera vem, se esbarra aí e volta Já eu mostro do lado de lá pra vocês Tem outras lojinhas ali do lado de lá Beleza Nós vamos descer aqui Sanitários Mostrar pra vocês aqui o banheiro masculino Olha aí Banheirozinho Bonitinho Limpinho Cara, organizado Olha que show Ó, aqui é a entrada Beleza Aí você entra aqui, ó E já se perde, beleza É, esquerda ou direita Aí você vai decidir aí pra onde é que você vai Então contar um pouco da história aqui de Nova Petrópolis pra vocês Enquanto eu mostro aí as lojinhas agora Beleza No início do século XIX A região do Sul A região do Sul Que estava sob constantes ameaças em suas fronteiras Por questão de segurança Que sempre foram cumpridas, né? As famílias interessadas a residir no Sul do Brasil como passagens, direito à cidadania, isenção de impostos e direitos de posse ou duas colônias de terra que dá de 24 a 48 hectares, né? Isso aqui, cara, é É um monumento que é do berço do cooperativismo Aqui foi o berço do cooperativismo Que a Sicred nasceu aqui, ó Isso mostra bem, né? Retrata bem aqui o berço do cooperativismo Parei um pouco da história pra falar só sobre esse monumento aqui pra vocês, beleza? Mas vamos continuar O objetivo era que essas famílias, principalmente alemães e italianas, ocupassem a terra e os homens servissem no exército de reserva para manter a segurança da região sul, né? Principalmente contra os espanhóis Até o século XIX, a região da Serra Gaúcha era território tradicional dos índios Nesse século, os índios que habitavam nas áreas montanhosas da região sul do Brasil Foram desalojados violentamente por ações de matadores de indígenas Chamadas de burgueiros Estes haviam sido contratados para abrir espaço para instalação por parte do governo imperial brasileiro De imigrantes europeus na região Visando um embranquecimento da população brasileira Até então que era majoritariamente negra E também mestiça Nova Petrópolis foi fundada em 7 de setembro de 1858 Por imigrantes alemães Alemães, né? Vindo da Pomerânia, Saxônia, Boêmia, entre outros locais Dos quais hoje descendem a maioria dos seus habitantes Tinha originalmente 35 mil hectares E em 1866 contava com 991 habitantes Para você ver como é a história A história é belíssima A gente tem que conhecer um pouco da história Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Esse é um pouco Somente um pouco Da cidade de Nova Petrópolis Tem muita coisa para se conhecer aqui Para se visitar Aqui é um local muito importante O berço do cooperativismo Então se vem Gramado e Ganela Vem conhecer aqui também Beleza, espero que tenham gostado Então é isso Vou colocar agora as imagens aéreas Para vocês Do labirinto verde Beleza, galera? Então é isso Salve, salve, amigos Aquele abraço Aquele abraço